Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Dourdes or Not. Meu nome é Gisele e hoje o gameplay é de Planet Zoo. Primeiramente, aqui ó, vocês estão me vendo de pijama. Seguinte, eu vou ficar de pijama mesmo. Tá muito frio e eu não tô com um saco pra me arrumar assim, na boa. Tá um frio desgraçado. E a roupa mais quente que eu tenho pra usar em casa é pijama. Tô enrolada aqui na coberta também. Enfim, vai ser desse jeito mesmo, gente. Sorry. Pensa assim, pelo menos eu tô bonitinha, engraçadinha, ó. De orelhinhas. Bem, vou gravar assim mesmo, gente. Pelo menos eu fico quentinha, confortável, não é mesmo. Bom, o que eu quero fazer hoje com vocês? Quero fazer o habitat dos pinguins africanos. Que é um dos animais novos da expansão. E aí, como vocês podem ver, eu já fiz aqui meio que um tanque... É... Meio que elevado, um tanque elevado. Já fiz essa parte porque é meio chatinha de fazer. E comecei a fazer o chão aqui, a decoração dos pinguins. Olhando assim, já tá meio esquisito, mas é tipo... Isso tudo aqui é uma base e depois que vem a... A parte bonita, digamos assim, do habitat. Só pra vocês saberem, esse aqui é um zoológico novo que eu tô fazendo. Que chama Suricataia. Suricataia. Os Suricataia, nada mais nada menos, inspirados nos suricatas. Que eu me apaixonei nesse jogo, tá? Coisa mais linda. E depois eu posso mostrar pra vocês, assim, com detalhes. Mas enfim, aqui é uma entrada com uma pracinha de alimentação. Já tem aqui girafas, elefantes, obviamente os suricatos. O habitat do suricato tá bem bonitinho, olha só, coisa linda. Aí temos aqui lugares de apresentação dos animais. Aqui as raposinhas do deserto, que devem estar escondidinhas. Olha elas no fundinho. E aqui eu tô fazendo um terrário. E em frente ao terrário vai ser o lugar dos pinguins africanos. E a gente vai fazer juntos. Eu não fiz esse habitat ainda, novidade pra mim. Então... Se eu estiver fazendo errado, vamos descobrir juntos. Se estiver fazendo certo, vamos descobrir também. E é isso aí. Bom, eu fiz aqui, tá vendo, tipo um degrauzinho. Pros pinguins subirem e descerem quando eles estão na água. Os pinguins africanos, inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quem são? Eles são diferentes. Porque eles vivem no deserto. E eles são esses aqui, ó. Meio malhadinhos. Tá vendo? E dá pra... Eles vivem aqui, ó. Em até 500 juntos. Dá pra... Então dá pra reproduzir bastante pinguim. E aqui são as obrigatoriedades. Que é a nota da barreira. O requisito de água, de terreno e a profundidade. Isso aqui já tá ok. Olha o napinha, tá passando? Olha o napinha lá no fundo. Dá pra ver ou eu tô tampando? Napolião bonitinho. Capetinha. Bom, vamos continuar aqui. Então, eu tô fazendo uma base de pedra. Não fui muito feliz nessa escolha de cores, mas... Tudo bem, a gente vai ajeitando. Aqui... Será que eu... O que eu tô fazendo? Eu quero fazer aqui o lugarzinho pro pinguim ficar subindo e descendo, né? Ih, não seleciona tudo? Ah, tá. Ah, posso fazer assim. Pronto. Dá uma subidinha... Opa, não essa subidinha que eu queria. Isso, essa subidinha. Pra ficar um pouquinho diferente. Sim. Tá muito alto. Sim. Legal. Tem aqui dois tipos de degraus. Tá certinho. Beleza. Agora, continuar. Continuar. Bom, em teoria, o que eu tô tentando fazer é meio que só essa parte, assim, que vai ser mais pedra e o resto terra, porque eu não sei quanto que eles vivem dentro... É, quanto que eles ficam realmente na pedra e quanto que realmente fica na areia. Mas eu quero também enfeitar, deixar bonitinha aquela coisa e tal, sabe como é, né? Caso vocês queiram saber, essas pedras aqui são da expansão aquática, que são as únicas pedras, se não me engano, que dá pra mudar de cor. Que é o que eu tô fazendo nessas aqui. Bom, beleza. Vocês são do time que gosta de fazer decoração nos jogos Taekon também? Ou vocês gostam só de fazer a parte de management? Eu gosto muito mais da parte de criação do que do... Do management mesmo, assim. Mas de administração. Administração do jogo. Esse modo aqui que eu tô jogando a caixa de areia. Ué, saiu a cor, tem que arrumar toda hora. Que saco. Ainda bem que fica salvo aqui. Beleza. Beleza. Agora tem que fazer uma área cobertinha aqui. Na verdade é que eu tô fazendo desde o começo, mas enfim. Cacete de agulha. Toda hora muda a pedra. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vai me ajudar. Vou selecionar. Já que é o mesmo tipo. Boa, Gisele. Negócio aqui é que o pé é colar, né, gente? Senão fica uma eternidade fazendo. E aí a gente vai fazendo os ajustes. Aqui assim. Tá. O bom de vocês irem eu fazendo é que se vocês gostam de brincar, assim, de criar as coisas que nem eu, Vocês já vão aprendendo alguns macetinhos também. Porque isso aqui... Isso aqui são muitos anos de jogos de taikun. E você... Se você ficar criando tudo, absolutamente tudo, que você pode, obviamente, sem copiar e colar, aí você demora muito mais tempo. Eu acho... Acho legal, assim, criar absolutamente tudo original. Mas demora, viu? Demora, demora, demora. Aqui, pelo menos, a gente vai dando copia e cola em algumas coisas. Tá. Essa parte aqui, essa ponta, precisa de uma... Alguma coisa pra... Tipo, uma pilastra, alguma coisa assim. Ah, isso aqui vai ser legal. Ixi. Tipo, uma entrada aqui. Porque aí eles vão passando... Vai ficar bonitinho. Também. Ai, que saco. Copia e cola, copia e cola, então. Que gracinha. Deixa esses buraquinhos pra eles passarem também, que eles quiserem. Agora tem que... Pilastrinha. Pilastrinha. Eu não sei se eu tenho uma... Bom, essa pode ser, tipo, de pilastra também. Já tem umas aqui, né? Tá, essa aqui a gente pode usar de pilastra. Só mudar a posição. Gente, eu gosto particularmente de fazer as coisas meio tortas, assim. Porque como é natureza... Tipo, imitar a natureza pra fazer... É um lugar... Para os animais. Eu acho legal quando eles não são perfeitinhos, assim. Tem uma gracinha também. Acho que tem que fazer mais uma aqui no meio. Então é menor... Porque senão tira muito espaço. Ai, é muito pequena. Vai ter que ser aquela mesmo. Bom, tudo bem, vai. Tô fazendo assim, porque senão eu dou a maior impressão de que não tem base pro... Pro teto, entendeu? Beleza. Agora o ideal é, tipo... Arrumar de uma forma que não pareça tão fake, né? Dar uma enfeitadinha. Queria eu jogar isso aqui no outro. Queria eu. Mas tava guardado de boja, né? Bom, beleza. Base feita. Vamos enfeitar. Com as pedrinhas de uma forma diferente. Posições diferentes pra... Ah, tem isso aqui também. Bom, essa é muito pequena. Então, dou umas enfeitadinhas. Eu acho que essa daqui eu quero fazer um pouco mais escura. Ixi, não tá muito escura, não? Tá parecendo um carvão. Bom, já é mais escura. Se eu pôr sombra preta, eu acho meio esquisito, mas... Pra que rola, velho? Então, agora a gente coloca umas pedras meio aleatórias. Pra tirar essa marcação, sabe? A gente pode fazer tipo assim, pra dar um... A gente pode fazer tipo assim, pra dar um... Um pouquinho mais no fundo. Pega uma outra. Isso. Coloca assim. Já ajuda. Dá um acabamentinho. Seguinte, gente, não... Eu particularmente não consigo fazer todos os habitats bonitões, assim, digamos assim. Que nem eu tô fazendo agora. Porque, assim, até dá. Só que aí você não tem como colocar muitos animais e habitats no zoológico. Porque exige, tipo, do jogo, digamos assim. Porque é muito item pra ficar... Lendo, sabe? Bom, essa parte tá meio aqui assim. Depois a gente põe uma plantinha em outra. Que dá um... Uma ajuda. Agora essa parte aqui vai ser meio chatinho. Porque isso aqui é algo meio... Legal, assim, de colocar. Ah, já sei. Isso aqui é meio legal de colocar porque é onde os pinguins usam de... Pra subir, né? Mas eu acho que eu vou deletar esse pedaço. É, eu vou ter que fazer isso mesmo. Deixa só esse pedacinho aqui de acabamentinho. Isso. Vou copiar e colar o que ficou ali. Não tudo isso. Só o chão. Não tudo isso. Que deu um acabamentinho. Aqui assim, tá vendo? E aí aqui a gente... Permite só esse pedaço aqui pra arrumar. Porque senão fica muito copia e colo também. Tava um caminho que não ia... Não tava parecendo que ia rolar, né? Aí se eu não faço exatamente igual... Um pouquinho assim, outro assim... Ah, eu fechei. Pra dar uma diferença. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá achando que vai valer a pena fazer o seguinte. Ficar melhor. Infelizmente, eu vou ter que fazer isso. Tá. Não vai nada aqui, né? Só isso. Tá. What? Deixa eu ver quando fica assim, muito louco. Ficou muito louco isso aqui. Tudo bem. Vai precisar de um pouquinho mais de degrau, tá vendo? Tem um... Esse lado aqui tá quase certinho já. Não, só esses aqui, assim. Tá vendo? Acho que mais um pouquinho. A gente pode pegar uma dessas aqui só pra dar um... Acabamentinho. Pronto. E do outro lado, eles podem subir direto na areia mesmo. É isso aí. Agora, será que eu deixo os bichinhos já virem? E eu vou arrumando de pouquinho em pouquinho. Cadê o... Vamos ver se vai rolar. Tô tentando dar um espaço porque eu não sei o quão perto eles ficam também um do outro. Tem que ter bastante. Tentei... 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 Se eles entrarem primeiro Um em cima do outro Que péssimo Isso aí dá um bug péssimo aí, gente Tá vendo? Ô meu Deus do céu, esses bugs Ah, mas são muito bonitinhos Tá Antes de eu mexer aqui no Na cor do terreno e na vegetação Vamos pôr agora os Bagulhetinhos que eles gostam de brincar Só vim aqui direto na espécie E selecionar a espécie Cadê o pinguim? Aqui Então Água não precisa pôr porque tá cheio de água Ah, eu preciso ver se vai tá com tratamento de água Saco Bom Comedor aquático Eu gosto de colocar Quando eu faço tipo de tanque assim Elevado é legal colocar tipo Oh meu Deus Tipo assim, ó Perto da Do chão Do chão assim Entre o chão e o Tá difícil aqui na câmera, hein Porque as pessoas veem os mergulhos dos bichos Vai ficar bem legal Comedouro Eu não sei ainda se eu vou fazer Acho que eu vou fazer uma escada passando assim por cima Porque as pessoas podem ver Os pinguins de cima Também Não só eles mergulhando e nadando Talvez um esteja o suficiente Melhor dois Essa bolota colorida aqui Que eu não sei ainda como os bichos fazem Mas acho que a gente já vai descobrir Ah, essas plataformas são legais Ih, só dá pra pôr ali Aqui também E aqui Legal Aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá Tá Irrigador A gente pode pôr meio que aqui Bolhas Pode pôr tipo aqui no meio Assim Nossa Vocês viram essa mexida no terreno? Patinhos Patinhos Vamos pôr um patinho amarelo Ficar bonitinho Vamos pôr um pouco clássico patinho, gente Vai ficar bonitinho É bico azul ou bico verde? Esse de brinquedinho Ah, é laranja Vamos pôr esse mais vermelhinho Que já dá pra enganar Então um patinho Dois patinhos Três patinhos Um bagulhete de espelho Não dá pra pôr comedor aqui Nem aqui A gente pode pôr um aqui Aqui Bloco de gelo Peixes congelados Eles gostam bastante Então Pode pôr que eles vão sair pegando Loucamente É isso Tá Agora tem que ver a vegetação E o terreno Como eles gostam Vamos lá ver Hum Não parece tão ruim Certo Rocha e areia Vamos lá Opa Rocha áspera Vamos lá A gente primeiro pôr tudo assim De rocha Esse pedaço aqui assim A gente já vai arrumando Tá Precisa de bastante areia Meio que assim Meio que assim E terra Precisa de terra Também Tirei areia sem querer Aí tem que ir mexendo aqui Tá Agora tá essa parte Equilibrada Tamanho tão ótimo Aqui das coisas Já tão mergulhando Bonitinhos Viu Vegetação Não precisa de muito Mas eu queria pôr um pouquinho Agora Achar a vegetação Dessa aqui Vai ser chice Putz 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 Vamos começar Pelo do deserto Aqui Não Não é isso Não é isso Aqui Xiii 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 Maria Vai ser difícil Não Tá Esses aqui Eles aceitam Eles não aceitam Muito Também não Hein Tem que ficar Meio de olhinho Aqui Tá Pus um olho Pra saber o que Tá Esses aqui Também aceitam De vegetação Acho que é assim Menorzinho Aqui Aceita isso aqui Aceita Ai Isso é tão bonitinho Vamos pôr tipo aqui Assim Que legal Assim Ai meu Deus Tá dando quase o limite Já Tá Tá Assim No meio Também Ai que bonitinho Que bonitinho Tá vendo Quando você vai Misturando assim Vai ficando Bem mais legal Já Como se fosse Da natureza Mesmo Ai Mas cuidado Tem outra vegetação Sem cessas Aqui Tem aquela ali Que que é isso Que eu coloquei Ah Um matinho Legal Matinho Esse é o maior Matinho que tem Sério Ok Eu não Eu não lego Muito Para a parte De trás Mas pela Frente Mesmo Tá Ai Tá dando Já Olha o barulho Que eles fazem Diferente Legal Ficando bacana Tô gostando O que que é isso aqui Não pertence Não pertence Não pertence Não Não Acho que é mais Aquilo lá mesmo Então Esse aqui sim Grandão Eita Só queria pôr mais um pouquinho Mas acho que eu vou deixar assim Então Nas pedras Pegar um Ah Esse é o menor Acho que eu vou usar esses aqui Agora Então Não tem muitos animais Vamos pegar mais animais Tá quase pronto Na verdade O habitat Tá pronto O habitat Ficou assim Ó Bem legal Tem aqui as plataformas Que eles podem ir Eles podem subir Por aqui Olha Parece As bolinhas No fundo Olha só Que bonitinho Que é ali onde fica A casinha deles Ó Que gracinha Então tá vendo Que não pode ter muito relevo Assim Muito degrau Na Nessa parte dos animais Aquáticos Porque senão Eles não sobem Tem que tomar Cuidadinho Vou pôr mais um pouquinho Desses pinguins Vamos pôr lá na quarentena E enquanto isso A gente decora A parte de fora Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dois filhotinhos, uau. Olha que desengonçadinho. Que engraçadinho. É muito engraçadinho. Ai, meu Deus. Olha lá no fundo os irrigadores, como os pinguins gostam. Os pinguins são brancalhantes. Parece um bichinho. Um bichinho, um kiwizinho. Ai, tem um bichinho que morreu. Normal também. Morrendo de velhice, tudo bem. Tá, vamos voltar aqui. Os animais me distraem. São tão lindinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem essa grandona, essa grandona. Ah, é preta também. Tchau. Ixi. O que que aconteceu? Será que essas pedras estão catando aqui no... Sabe o que que é? Já até sei. É os bichos presos. Tem uns bichos que sempre fica preso. Dá até raiva. Ué, cadê? Mas cadê? Aqui tá parecendo normal. Gente. Não tem nenhum aqui que tá parecendo baixo. Ai, será que eu esqueci algum animal, é isso? Não faz sentido. Não tá aparecendo ali. Hum. Tava com cara, né? Eu esqueci dois bichos. Coitados. Bom, vamos dar então uma olhadinha aqui na nossa... No nosso habitat, pra ver como ficou. Tava com cara, né? 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 O que é isso? Tá difícil achar aqui uma posição. O que é isso? 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 Vai ter que ficar assim. Enfim. O que é isso? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma